Confirma quem diria o menorzinho da favela, hoje estaria nessa Longe do crime, perto da família, hoje nada me estressa Digno de dano, nunca fui safada que nunca atravessa Disposição nesse louco mundão, minha proteção ainda não peça Disposição, eu não troco ainda, rapazinho do Instagram deixa forte Melhor do ano? Interrogação, Barreto vs Gomes Será que é melhor do ano? Vamos ver, bem que o ano Jogo ainda na metade ainda, vamos ver como é que tá essa brincadeira aí Eu tenho mais aí pra nós jogar nessa votação de melhor do ano aí Tá pagoando? Hoje eu vim no ano a rosa, eu não mastigo rosa, eu engolo espinho E é por isso mesmo que eu fico no caminho, eu tô vivendo a minha vida hoje sozinho Derrubando sua paela e ser minha companhia, na minha reveria, por isso eu não sou mongol Hoje eu tô te botando dentro de um formal, cavaleiro à luz da lua matando esse girassol Você pode matar o girassol, só que depois se matar eu vou causar seu fim Você quer matar o girassol no ano a rosa? Calma, pisa fofa aqui no meu jardim Fechou? Aí desde esse dia que mão a batalha vai ser legal Sabe por que que a batalha vai ser legal? Porque eu não encosto no físico, só no espiritual Então encosta dentro da minha alma e você vai ver o cavaleiro Ouija conversando Comigo, por isso eu sigo insano E eu tô brincando, no seu jardim eu tô pisando O seu jardim é o ano a rosa? Eu já ganhei o ano a rosa e eu tô de verdade Isso aqui parece o jardim do Éden Se eu for expulso, eu crio sua humanidade Crie, crie sua humanidade Crie, fica bonitinho, arrombado Você quer criar a sua humanidade Mas depois você vai ter que lidar com o pecado É desse jeito Então melhor pedir licença Já que eu sou Deus e você é o humano pecado Agora você gosta, sente falta da presença Não, eu sinto falta da presença Eu sinto a calma do pecado Porque pecar ainda é normal E se eu peguei, quer dizer que eu ainda tô humanizado Eu também fico quando fez o ser humano É por isso que vocês colidiram Eu tô me sentindo ateu dentro do Big Mike É porque matei os deuses que existiram Deuses que existiram, tá legal Sabe por que talento é o uso e abuso? Sabe por que Deus ficou colocando o humano na terra? Pra colocar o perdão em uso Essa que é a parada Você não tá entendendo? Por isso que rimar não mostra a minha verdade Se Deus não colocar o humano que errar O perdão dele não vai ter funcionalidade Então vamos falar sobre o perdão Então vamos falar sobre Cristo e sobre a religião O perdão é pra tá em uso Ele entregou seu filho e pro Judas ficou a pior missão Acho que você não entenderia É por isso mesmo que eu sou capaz O perdão tem que tá em uso A humanidade tá pedindo desculpa por ter escolhido o barrabás Só que pai, é o rimu na parede Judas não é sempre sempre errado Até porque alguém tem que assumir o papel dele Mas essa que é a parada Sabe por que o povo escolheu o barrabás? Sabe por que Judas é tão necessário Pra nós conhecer a história e não errar mais? Essa última aí foi mais Sei lá Tá ligado? Mas pra mim Barreto Barreto 1x0 Muito bom o round Os dois mano são muito bons de freestyle O assunto era muito bom com os dois Entendeu? Os dois jogam muito bem no assunto Os dois jogam muito bem no assunto O round foi muito bom Da hora, eu gostei 1x0 Barreto É um momento abstrato Minha rima é uma mulher linda e charmosa Mas também é uma criança medrosa Por isso que eu piso em cima Mato com as rimas De uma forma gloriosa E é por isso que toda vez que eu guimo Minha poesia é espantosa Sabe por que? Olha a batalha que você tá O cravo aprendeu a rima e não brigou com a rosa Na realidade ele brigou com a rosa E eu me sinto livre porque botei minha mente no livro E eu também sou uma criança medrosa Mas senti medo é a coragem que me mantém vivo É por isso que você vai perder Cão coragem e o cão covarde Viu o mundo como o ser humano Nunca foi capaz de ver Eu tô tentando ter essa ótica De uma forma lírica Sei que minha rima não é ótima Mas eu sei que minha rima é de uma forma íntima Não de uma forma cínica Por isso que rimando eu não sou baba-ovo Eu não sou corajoso Sabe o que me faz ter coragem? É ser medo de sentir medo de novo E o que me faz sentir medo é medo de não sentir coragem O que me faz sentir medo é não ser corajoso o suficiente Pra manter minha viagem de rima É, também é um momento íntimo Sabe por que eu tô nas ideias? É um momento íntimo Mas eu rimar falando sobre minha dor É a intimidade com a plateia Intimidade com a plateia Não importa quem tá com Nike ou com Bans Nós dois mostrando nossa intimidade Isso é uma batalha mas soa como Unifans Né não? Então baga pra você ouvir Desse jeito espero que não fique uma fera É, eu tô mostrando o meu Unifans Então paga pra escutar minha poesia mais sincera É por isso mesmo eu sou inteligente Não precisa pagar um Unifans Porque hoje de graça você vai tá vendo eu fudendo sua mente Isso me deixa sustituado Faz o privado o que você faz no privado O que eu faço no privado? Ganho as batalhas e não são de rima São aquelas batalhas que mesmo eu sozinho no meu quarto Eu sinto presença e um clima Sabe por que? Que eu sou MC Nego Da minha frente você vai sumir Você falou que fudeu a mente do Barreto Depois de nove meses a resposta você vai assumir Eu tô na função Eu vou assumir o filho que eu causei dentro da sua mente Ou seja, a minha rima foi o que pagou pensão Eu acredito que eu sou filho como filho Você sabe por que? Que eu sou inteligente Eu tive um pai ausente Botei filho no mundo Se eu fuder sua mente também sou um pai presente Terceiro round sem sombra de dúvidas Caralho, batalha tá maneirinha Eita porra, bagulho sincero, tá ligado? Só verso, só punch Bagulho doido Até agora quem tem a resposta Você fez um filho na minha mente Nego, eu sou um cara inteligente Por isso que as cobras só conversam em código Pois, você fez um filho prodígio Só que o Barreto escolheu seu filho pródigo É, por isso que eu tô mudando Você sabe mano que eu posso proceder Só que o meu filho é minha mente Vamos dividir no final de semana pra você Sei, no final de semana ou na quinta-feira No Ana Rosa foi eu te ensinar Como você seguir o caminho da sua vida E não conseguir mais errar Ele é o filho pródigo Ou filho prodígio igual na Bíblia Mas tá tudo bem, hoje eu tô frangando amor Eu tô me sentindo até José Os meus irmãos me venderam e só me deram valor Quando eu virei um governador Quando você é feita o governador Só que pra mim você só foi um cuzão Aí volta o segundo round Porque o José teve rancor Mas praticou perdão Né, por isso que mano que eu tô te matando Sabe, que com as rimas eu tenho pacto É muito legal você ver a quinta-feira Dona Rosa E não enxergar a quarta-feira Cacto Na segunda todo mundo quer ser o Gomes Quando ele acaba de ganhar a aldeia Na terça-feira no Aldeia Cash Todo mundo ainda me ama Na quinta-feira a quebrada ainda me odeia Mas a diferença é que eu comecei Sujeta é viu perdão pelo rancor Deus me tirou tudo que eu tinha Jota impaciência Você tem paciência Só que não é um cara verdadeiro Em dia da semana Eu sou tipo o domingo Me tratam como o último Esquece que eu sou o primeiro A quebrada te odeia Sabe por que eu faço meu free? E na sua frente eu te mostrei que é criativo A quebrada me ama todos os dias Se ela te odeia pai Tem um motivo Tem um motivo Que eu ainda não consigo me amar Ou seja Eles vão me odiar O Djonga disse Eles me odeiam Porque descobriram que eu pude me amar Hoje eu sou inteligente Eu pratico a paciência Eu também sou o último Enxergo o topo de uma maneira diferente Eu também enxergo de maneira diferente Por isso que agora eu vim ver Que o topo é aquilo que os caras falam Que é palpável Mas que não pode ver Sabe por que eu estou mudando? Pai A minha rimela continua A quebrada te odeia Talvez pela sua cara E se eu pudesse escolher Também não escolherei a sua Mas tá tudo bem Você sabe que eu sou ligeiro Não me escolheriam pela minha cara Mas quando vêsse meu pistalho aqui Eles me escolhiam primeiro Foi o que aconteceu E é por isso mesmo Que a ideia verdadeira Essa junta de topo Pesman não é tefana Pra mim é ter chegado No nacional e enchido Minha geladeira Puta que pariu Eu não sei, troca Eu não sei Porque aí, vamos lá Pra mim ia ficar pra última agora Certo, tipo assim O Gomes acertando a brava na última O Gomes levava Na minha opinião Mas a última dele Não foi tão brava Já o Barreto A última rima brava do Raul Foi a do Barreto A última pancha brava do Raul Foi a do Barreto É, eu acho que Barreto Por pouquinho Mas se o Gomes me levar Também não enterrou nenhum Pra mim empatou Pra mim tá empatado isso aí O mano mandou muita rima Muito rap Porque levar levou Sem desenrolo Tá ligado Talvez o Gomes por pouco Talvez o Barreto por pouco Dane-se Vamos ver Observação Independente de quem ganhou Quem ganhou foi nós Cara, que batalha Eita porra O moleque nem essa aí Tava porra Afiado 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 Mano mandaram o rap Tava Tá ligado Tudo fluindo Conforme era pra fluir mesmo Tipo assim Teve um Um, dois versos Que perdeu o tempo Um pouquinho do beat Teve um outro verso Que a palavra não saiu Exatamente como que iria Mas aí é Freestyle Aí os moleque Mandaram o filme do Freestyle Cuspiro Punchline Puta que pariu Observação Então o verso do Gomes ali Que foi foda É porque ele fez o verso primeiro Era pra ele ter feito Por último Tá ligado São dois versos Ele fez muito bem o primeiro E acabou que o segundo Não foi tão bom quanto o primeiro Então não viu o impacto Que deveria Era pra ele ter deixado Aquele primeiro verso Segunda Todo mundo quer ser o Gomes Depois que ganha o D Terça-feira Dá o D-Cast Não sei quem sei o que lá Tá ligado Quinta-feira geralmente Esse bagulho é assim Eu vou avisar uma troca Esse verso aí Era pra ele ter deixado Por segundo Ia ser Entendeu Ia contar bastante agora aí E foi um bom verso Mas como foi preparando Por segundo Entendeu Perdeu um pouco O valor do bagulho Mas vamos ver o que foi Na votação aí Qual vai ser Mas eu não tenho muita voz Então vamos fazer silêncio Pra votar de novo Por favor Por favor Por favor Silêncio Pra votar de novo E quem com o meu irmão Aqui tem melhor barulho Pra quem gostou das vimas de Barreto Diferentemente Que quem concluiu Barulho pra quem gostou das vimas de Gomes Na minha opinião Barreto achou que ele não ganhou a batalha E entregou Tá ligado Pediram barulho pra ele Bateu palma pra ele Tá ligado Então isso aí já Tipo assim Faz as pessoas Que Tão ali observando ele Assim Tá ligado Acharam Até que ele ganhou Mas tão observando assim Vem ele batendo palma Falei Acho que ele não levou não O rapaziada tá na dúvida também Tipo mano Ô Barreto ou Gomes Acho que vou gritar por dois Aí vem ele batendo palma Falei Acho que Vou gritar por Gomes Barreto Acho que não levou não Tá ligado Troca Esse bagulho também Influencia bastante É Pra mim é isso O Barreto achou que não levou Concordo O Gomes levou mesmo Tá ligado Por pouquinho Mas o Barreto leva Também tem o nenhum Porque o meu bagulho foi igual Sem neurose Sem neurose Essa aí é de contar Verso E ainda dá ponto pro verso Porque só de contar verso Ainda sair Não dá pra decidir não Bater na maneira Simão Bom batalhão Troca Puta que pariu Tá maluco Rapaziada O bagulho ficou doido Papou reto Papou reto Como é todo o bagulho pra nós Como Trava ali aquele répte E a nós troca Sem neurose O meu batalhão Tá maluco Tê